DAWF GAMES COMPRAR PEIXES VARIONES NA LOJA DE ISCAS COMPRAR PEIXES VARIONES PEIXES CADE OS PEIXES COMIDA ANIMAIS CADE PESCA DRAGÃO AQUI PEIXES 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 VARIONES Será que é isso? O peixinho? Vamos falar com ele de novo? COMPRE PEIXES VARIONES NA LOJA DE ISCAS Deve ser o peixinho Com certeza deve ser o peixinho Então vamos lá Comprar Comprar dois Eu vou comprar duas discas também Pra não ter dúvida Pronto Não tem dúvida Ótimo trabalho Viking Você saiu muito bem Eu não vou mais precisar me preocupar com você Show de bola É Qual é a nossa próxima missão? Agora eu não sei A gente não tem mais missão Vamos falar com ele novamente? Não, vamos falar com o Goober Também não tem missão pra nós Vamos ver o que tem aqui Esse livrinho aqui Metro científico Ah tá Isso aqui a gente vai É... Pesquisar Vamos ver o que a gente pode fazer, Danone Vamos caçar alguma coisa pra gente fazer Que a gente já não tem mais o que fazer aqui Vamos... Vamos sair daqui Olha o tamanho desse dragão, Danone Daqui um dia você vai estar assim Grandão Táxi Não, não quero pegar táxi nenhum Vamos ver o que tem aqui em cima, Danone Chega aí Caraca, caí Rapaz, caí Pensei Pensei que eu fosse morrer Subi aqui Eu acho que ali em cima não tem nada É, não tem nada aqui em cima Opa, quase que eu caí de novo Opa, quase que eu caí de novo Opa, quase que eu caí de novo Vamos, vamos, vamos voltar aqui Vamos caçar alguma coisa pra fazer Vamos caçar alguma coisa pra fazer Vamos pescar aqui Pra fazer A gente vai pescar Vamos usar uma... A isca... Essa isca nova Vamos lançar Espere Esperar Vamos lá, pegou Pegando uma perca Seu Tá bom Tá bronze Esse vai ser pra você comer Vou pegar pra você Ui Quase que fogem Tá na mão Vamos pegar mais um à isca Vamos jogar um Esperar Espera Oh! Gol! Vamo lá! Show de bola! Vem cá, Nani, que eu vou te dar aqui Pra você Saborear! Olha você! Aqui, Nani, tava batendo papo ali Aqui, tudo bem É guia não, sei que você não gosta de guia Perca Come essa perca aí, cara Come peixinho, Nani Peixinho Peguei, sei que você não gosta Quer brincar? Vamo brincar Vamo brincar com o Danone Que que é isso aqui? É a bola Pega lá! Pega! 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 P Igual cachorro Olha a bolinha Pega lá Pega Deve jogar lá atrás Sou ruim Maldito Pega Pegou no alto Lá atrás agora Pega Ah, quase que cai Vambora, tá brincando pra caramba Tem que ver que a gente... Opa, que dragão aquele ali Dragão bonito Ó, vamos falar com o... Nova quest Redmaster É... Vamos lá John Ice Problem Ih, tá falando inglês, ferrou Fim de... Falar com... John Atbest Ah, tem que ir no taxi Taxi... Berk Ó Ih, opa, agora? Vamos lá Ah, é o taxi Pô, levei um surge Dizendo que fosse missão Musiquinha gostosinha Vamos lá Falar com... Diana Ah, ele lá Ah, não é ele não É não, mas deve ser uma missão secundária De falar com o cara ali Ué, cadê ele? Ah, tem que vir pra cá Ah, tem que vir pra cá Vem Danone, Danone já tá no level 4 Veja a hora que você crescer, Danone Ficar um gigante, um dragão gigante Já vi ele, tá ali embaixo Ei John, não fala inglês não cara Aproximado meu Do bar Bebe dragão Tinta a próxima Fica em dragão Lídia em HAPCOOK Tinta a próxima Tinta a próxima Estou fascinando! Como você pode... É o pai do Rappicap Dei mais moedas Nova missão Ai droga Danone está no level 5 É um dragão maduro para... Vamos fazer essa daqui Há muitas formas de resolver um problema Você precisa entregar uma truta marrom para ele Vamos pegar uma truta marrom Onde que pesca aqui Bom que aqui já tem taxi A gente pode... Meter o pé daqui Aqui tem truta marrom Vamos... Esperar... Vai! Ae truta marrom Espera, espera... Opa, opa Volta, 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 volta Espera... Já está na mão Opa É nóis Vamos lá, vamos dar uma zara Vem, vem da... Vamos lá, agora a gente vai dar truta marrom para ele E GG Então pessoal É isso Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Comenta aí Não deixe de assistir o último vídeo E não deixe de apoiar o canal Se inscrevendo e deixando o seu gostei Até o próximo vídeo Um forte abraço e tchau 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 Tchau